Olá meninas, tudo bem com vocês? Me desculpem pelo sumiço assim repentino, mas eu voltei e hoje eu vim trazer para vocês um Smoke Eyes, tá? Que é um olho esfumado com a pálpebra móvel mais livre e um olho mais marcadinho assim e a boca um pouquinho mais apagada. Essa é a maquiagem que eu tenho usado durante esse tempo aqui, durante o inverno, eu tenho usado muito, muito, eu tenho usado muito essa maquiagem para sair à noite porque é uma maquiagem muito coringa, tá? Combina com muita roupa, muitas roupas e eu estou usando também os produtinhos bem baratos, algumas coisinhas bem baratinhas que vocês encontram em qualquer perfumaria também. E vamos ao tutorial? Bom, então eu vou começar com a paleta, todas as sombras eu vou usar aqui da paleta da Katarina Hill, que é essa paletinha aqui. Depois eu dou uma procuradinha e vejo para vocês quanto é mais ou menos, mas eu acho que ela não deve ser tão cara assim. E eu vou começar também com esse pincel chanfrado, que é um pincel fofinho para esfumar, que é esse pincel que vai deixar esse esfumado bonito no nosso olho. E esse daqui é do kit de vermelho e branco. Primeiro a gente vai começar com o marrom, bem mais claro, que é esse marrom aqui, que ele tem um fundinho meio roxinho também. E a gente pega um pouquinho dele e vamos fazer um esfumado no nosso côncavo, sem passar na pálpebra móvel, ok? A gente vai fazer daqui para cima então, esfumando, fazendo essa marcação aqui que eu estou fazendo. O segredo da maquiagem mesmo é esfumar bem, para que não fique aquela coisa marcada, aquele olho muito marcado, fique esse degradê aqui. Depois da gente fazer essa marcação aqui no côncavo, com essa sombra marrom, a gente vai pegar uma sombra marrom mais escura e eu vou usar essa daqui de baixo, que é um pouquinho mais escuro, para também fazer uma marcação. Faz a marcação logo em cima desse, traz bem aqui na frente e esfuma. Pode pegar um pincel mais fofo também para esfumar, esse daqui é mais gordinho e eu vou usar ele aqui em cima. E essa maquiagem eu não vou usar a sombra na pálpebra móvel, porque eu quero que ela fique livre, assim, mas ela não fica parecendo que está sem nada, sabe? Ela fica a pálpebra parecendo que você passou uma sombra bem clarinha e fica bem bonito. Depois da gente ter esfumado essa sombra, essas duas sombras, eu vou pegar uma sombra preta, que é essa sombra aqui, ó. Mas você pode usar qualquer uma que você quiser. Eu também posso... Você também pode usar essa daqui, ó. Que é da Avon, se chama Aveludada. Ela é pretinha, assim, é muito boa. Qualquer sombra preta opaca, lembrando que todas as sombras que eu estou usando são opacas, porque senão vai ficar muito brilho, muito chamativo, não vai ficar legal. Então a gente pega na pontinha aqui de baixo, nessa pontinha de cima não, porque ele encaixa certinho no côncavo. Então eu quero que o côncavo aqui embaixo fique preto e não aqui em cima, né, gente? Então a gente vai colocar a sombra preta na pontinha e vai encaixar aqui, ó, no côncavo e vai começar a esfumar. Esse make vai usar muita sombra preta, então você pode pegar sem dó, vai depositando a sombra preta aqui e vai esfumando. Ó, já tá esfumada, tá? Ficou assim. Agora a gente vai pegar um delineador, e o delineador que eu vou usar é da Jasmine, é esse aqui, que tem aquela pontinha que vira, né? Sai aqui, encaixa aqui embaixo e passa. É um preto e eu vou usar um pouquinho dele. A única coisa que eu não gosto desse delineador é porque ele seca na ponta e quando você vai usar de novo você tem que lavar a pontinha pra usar. Não chato isso, né? Eu vou fazer um delineado mediano, nem tão grosso, nem tão fino, né? E não vou puxar o delineador gatinho. Que eu não quero que ele fique gatinho, eu quero que ele fique um olho normal mesmo. Coisa bem simples. Esse delineador foi bem baratinho, eu já tenho review no blog. Agora a gente vai passar um lápis de olho. Esse lápis de olho aqui é da Ocean Fame, tá? Vocês também encontram na perfumaria. Ele, não me lembro o preço dele, que esse daqui é de parceria, então não tem, não comprei. Eu vou passar um pouquinho. Agora sim a gente vai esfumar esse lápis embaixo, só do meio pra trás, ok? Com sombra preta, tá bom? Ó, do meio pra lá, pra ficar essa partezinha aqui. Agora a gente vai usar uma máscara de cílios, e essa máscara de cílios é da Vult. É bem baratinha também, é alongadora. Eu não me lembro o preço também, pra falar pra vocês. Faz uns tempinhos já que eu tenho. A gente vai passar bastante pra deixar o olho bem bonito. Vamos lá? Eu vou pegar um espelho aqui, pra que eu possa ver mais de perto. Agora, aguardem. Agora eu vou passar uma sombra meio branquinha, que é essa daqui, ó. Cadê? Essa. Pra iluminar, reencher a sobrancelha. Mas primeiro eu vou usar o corretivo da Vult também. E é o corretivo amarelo. O corretivo amarelo é um corretivo pra tampar um pouquinho as manchas escuras. E também pra gente ressaltar, iluminar a pele, né? Então, iluminar aqui abaixo do olho, iluminar embaixo da sobrancelha, também aqui no lábio, assim, no queixo, a testa. E, em especial, esse corretivo é muito bom pra pele negra, porque ele tampa todas as olheiras que tiver. Manchinhas escurinhas, assim que tiver, ele tampa bastante. E eu vou usar ele pra iluminar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já vou fazer um post no blog. Não sei se eu já vou soltar antes o post. Ele é assim, tá? E é muito barato também esse corretivo. E eu vou usar com um pincelzinho. Pra que eu possa ter um pouco mais de precisão abaixo da minha sobrancelha. Ó, ele dá um super iluminada aqui. Agora eu venho com a sombra branquinha. Pra deixar ainda mais iluminado, né? Passar mais um pouquinho aqui desse lado, porque ficou menos de um lado. Ficou super iluminada. Agora eu vou passar um pouquinho desse corretivo abaixo. Aqui, ó. Fazer um V. Faço um V aqui no meu olho. E venho com o dedo espalhando esse corretivo. Assim. Agora pra gente selar esse corretivo, eu vou passar um pouquinho do meu pó. Esse daqui é o da Maybelline. Dourado, dourado. Prontinho. Ó. E vamos passar um blush. Esse blush é da Ricoste Basic. É aquele alaranjado que eu sempre uso. E a gente vai passar um pouquinho dele também. Vamos usar o batom, então. Meninas, o batom que eu vou usar é o 2-2. Da Intense, do Boticário, tá? E ele é um nude, assim. Eu já mostrei pra vocês em post. Na verdade, ele é um malva, né? Um malva, assim, rosadinho, assim. E eu achei que ficou muito bonito com essa maquiagem. Muito obrigado pelo sumiço, por ter deixado vocês tanto tempo sem vídeo. E espero muito que vocês tenham gostado também. Beijo, beijo. Tchau, tchau.